Fala galera, bom dia, Daniel Lobão aqui com vocês e eu vou passar um pouquinho mais de detalhes sobre a cortiça que nós colocamos embaixo da mesa. Olha só pessoal, a cortiça, ela é como se fosse autoadesiva, então compra no Mercado Livre, facinho, e dá uma olhada como é que a gente monta ela pessoal. Veja só, na parte de baixo dela aqui, você desmonta todas as porcas de ajuste, tira fora, pega a sua cortiça, cola embaixo da mesa de alumínio, e depois vem com, pode ser uma caneta ou alguma coisa do tipo, e faz um furinho na cortiça para poder passar o parafuso, e depois vem e monta de novo. Então a cortiça pessoal é por baixo da mesa, então fica a cortiça, a mesa de alumínio que é aquecida, e depois o seu vidro que vai fazer ali a impressão. Beleza? Galera, qualquer dúvida aí, manda aí nos comentários que a gente faz um novo vídeo sanando para vocês. Um grande abraço!